Pronto para dançar com a morte, Morgan? Eu não vou ir fácil em você. Bom, eu não faço fácil em você. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. 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 Vambora. Então... Nossa, onde será que é essa porra? E aí, mano? Agora eu vou precisar da ajuda. Tá na rodovia. E é tipo onde tem um V. Que é a pista. Aqui é a rodovia Cipá. Esse aqui é o desenho da pista, não é? Tá aqui, ó. Tá aqui? É isso? Será que é isso? Vai ficando mais difícil? O que vocês acham? É isso? Dá um S aí de sim, mano. Isso mesmo? Desenho da pista ali. Tal, tal, tal. Não? É o que, então? Eu marquei. Vamos ver mais pra cima onde tem um desenho que possivelmente seja parecido. Pra cá não é. Mano, só pode ser aqui, mano. O desenho da pista é esse aqui, ó. Não pode ser outro, mano. Aqui cortando. Não é aqui o caralho. É aqui, mano. Tá louco? É só uma pista, não duas. Cala a boca, mano. Caralho. Vocês são muito imbecil, velho. É aqui, velho. Mano, vocês são cegos. Aê, molecada. Agora sim. Ouve o barulho. É, eu sei, mano. Vambora. Vamo pra próxima. Vamo pra próxima. Ué, cadê? Tá salvando. Acho que não apareceu porque tá salvado. Vambora. Peça da carroceria B. Então vai. Aqui agora, hein. Agora fudeu, hein. Marcar no mapa. E aí? Então é a rodovia, tá? Rodovia, tipo, pra cá. Ou não. Essa aqui eu não vou secar. É aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Então vambora. Ainda não apareceu nada. Aí. Direita? Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Bora. Bora. Vambora. Mais um. Abandonados. Agora é na curvinha, hein, mano. Vira aí, visualizaram? Vou marcar no mapa. Vambora. Então, vai descendo. E aí? Aqui não tem o gancho, não. Vocês acham que é aqui? Tipo. Pra cá, assim, ó. E aí? Aqui eu não tô confiando, não. Esse aqui eu falo pra vocês. Esse aqui eu não tô confiando. Mas, até... Tipo assim. É, também acho que é aqui. Mas é um pouquinho mais pra cá, aqui, né? Tipo aqui, ó. Aqui, né? Ainda bem que vocês estão aí pra me dar certeza. Vamos ver se tem um... Uma... Uma loja perto. Aqui, ó. Esse aqui tá perto. Calma. Isso deve ser suficiente pra reconstruir o 65-month-old. Pode pra garagem pra restaurar o seu primeiro carro. Vambora pra garagem, filho. Agora que nós vai. Vou até aqui pra essa garagem que tá perto. Não, vamos pra essa garagem aqui. Qualquer coisa a gente já vai fazer aqui a corrida pra cá. Vamos pra essa aqui, no... É, eu fui pra um posto de gasolina. Ou não. Fui pra garagem, né? Garage, pô. Tá doido? Não tá buscando? Eu ouvi que você encontrou algo interessante lá fora. Uou. Quer que eu tenha uma olhada? Caralho. Mano. É, tudo pronto pra restaurar o seu primeiro carro. Ok. O que? Que tipo de build você quer pra essa? Mano. E aí? Corrida. Drift. Arrancada. Classe de fuga. Ou off-road. Arrancada ganhou, mano. Não tem como. Eu queria drift. Também perdi. E aí? Eu me resolviar esse carro abandonado para a arrancada? Sim. Deseja usar seu novo carro? Sim. Quero experimentar, sim. Olha só esse clássico. 65 Mustang. Se esse corpo não torna as cabeças, o growler de sua V8 definitivamente vai. Hummm. Olha aí. Subi de duas peças pra começar a personalizar o visual do seu carro. Melhor ir para nível 300 para desbloquear superclasses. Ela oferece opções mais extremas na configuração visual. Beleza. Ah, o nosso carro tá fudido. Então aqui a gente ainda não tem salto das estrelas. Farol a gente já pode... Ó. Tá vendo como muda? Originalzão. Ó. Pau. Hum. Tá ligado? Então a gente vai ter que gastar grana. Na verdade é assim. Beleza. Você não gastou nada para conseguir o carro. Porém. Você vai se fuder para comprar os bagulhos. Ó. Falcou? Mano, mas vai ter que fazer peça por peça, véi. Ó. Ó como... Mano, olha que foda isso. Mano, isso é muito foda, véi. Mano, isso é muito foda, mano. Caralho, isso é muito foda, véi. Olha o capozão, mano. Caralho. E aí... E a gente vai... Mano, caralho, véi. Mano, assim é maneiro. Vocês entenderam a parada do visual? A gente vai ter que comprar as peças novas, véi. Mas eu preciso desbloquear. Realiza um drift por 8 segundos sem parar. Vou fazer isso agora, já, já. Caralho, mano. Mano, o vídeo é novo. Ah, esse aqui é outro nível. Esse aqui é outro nível, véi. E aí... E aí... E aí... E aí...